A nova lei muda um artigo da lei Maria da Penha e obriga que o nome da mulher fique em sigilo no processo judicial sobre violência doméstica. E reforça, o sigilo do nome se refere apenas à vítima, não ao agressor. Para o jurista e professor Sérgio Ricardo de Souza, a mudança, pequena no papel, é grande no efeito. A aprovação de uma lei como essa, ela vem fortalecer as políticas de proteção à mulher, facilitando inclusive para que ela tenha coragem, que se sinta motivada e protegida para denunciar as agressões sofridas. A sanção da nova lei foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União e divulgada em cerimônia pelo presidente Lula. O autor da ideia, o senador capixaba Fabiano Contarato, do PT, esteve presente no ato. Só no ano passado, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo concedeu mais de 9 mil medidas protetivas a mulheres, no universo de mais de 14 mil casos registrados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública. Na comparação com os primeiros quatro meses do ano, em 2023 foram cerca de 7.500 ocorrências e em 2024, de janeiro a abril, o número passa de 8 mil, um aumento de 7%. O psicólogo Alexandre Brito afirma que a exposição das vítimas implica num constrangimento desnecessário, que expõe a intimidade e muitas vezes tem efeito contrário, inibe que elas denunciem as agressões. Porque a mulher que sofre a violência, em geral, ela é julgada também pela sociedade, então ela sofre vários pisos no enfrentamento a essa violência, que ela, com o tempo, foi, de alguma forma, capturada. Então, essa vergonha diz respeito ao quê? Ao medo, ao sentimento de não querer falar por se sentir julgada, inclusive por familiares, amigos e pessoas próximas.